Pessoal, amanhã tem o primeiro festival do bacon em Curitiba. 11 restaurantes da rua 24 horas preparam pratos em que o bacon é o ingrediente principal. E disseram ali na redação que tem uma opção que você vai adorar, que é a coxinha de bacon. Ai gente, adoro uma coxinha de bacon, você imagine isso, né? É fritura em cima de fritura, mas... Mas também tem umas opções, umas combinações que alguns torcem o nariz, outros nem tanto. Por exemplo, sorvete e até milk shake com bacon. Caramba! O bacon vai ser a estrela de dezenas de pratos criados especialmente para o evento. Tem para todos os estilos. Sanduíches especiais, coxinhas e até comida japonesa. Um temaki meio tradicional, né? Então vai a alga, o arroz, o bacon e o catupiry. Com uma mistura de salgado, com um leve doce assim do arroz. Ficou bem gostoso. Até o tradicional café ganhou uma versão. O churros vem com pedaços crocantes de bacon. Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma mistura quase improvável, bem diferente. Olha só, sorvete com bacon. A proposta é comer sorvete, a farofinha é de bacon também e o bacon é caramelizado. Então, experimenta. A ideia é comer o bacon. Provado! Mais de 30 opções com bacon. Venho para a rua 24 horas, a rua está linda. Todos os lojistas capricharam bastante nas opções. Venho nos conhecer. Thaís, eu gosto de bacon, mas não sei se encarava tudo não. E você gostou de alguma coisa? Vou provar, vou provar. Estou para dizer que fiquei com vontade de provar, mas bacon fit não deve ter não, né gente? Não, acho que não. Não, não sei se encarava tudo não.